Eis o melhor e o pior de mim, meu termômetro, meu quilate Vem cara me retrate, não é impossível Eu não sou difícil de ler, faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem cara me repara, não vê tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar O meu infinito particular Em alguns instantes, sou pequenino e também gigante Vem cara, se declara O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo Vem cá, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder Eis o melhor e o pior de mim, meu termômetro, meu quilate Vem cara me retrate, não é impossível Eu não sou difícil de ler, faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem cara me repara Não vê tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular No meu infinito particular Em alguns instantes, sou pequenino e também gigante Vem cara, se declara O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo Vem cá, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular A água é potável, daqui você pode beber 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 Voar em alguns instantes A água é potável, daqui você pode beber 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 Só não se perca ao entrar A água é potável, daqui você pode beber No meu infinito particular A água é potável, daqui você pode beber 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 Não é impossível, eu não sou difícil de ver Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de parte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara Soporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil Pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável Daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular 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 Eis o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Em alguns instantes Sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara É só mistério, não tem segredo Vem cá, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Fez o melhor e o pior de mim No meu termômetro, o meu que late Eis o melhor e o pior de mim No meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara Não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Vou voar em alguns instantes Sou pequenino e também...